Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, para o vídeo de hoje, vem trazer um assunto meio que polêmico, né? Todo mundo sabe que chegando a época de política, né? É, começa a aparecer muita gente que a gente nunca viu, falando que é da causa animal, falando que ajuda a causa animal. Porém, a gente nunca viu, né? É, esses zooms que se tornam da causa animal, justamente na época de eleição. Nunca ajudou um protetor, nunca fez nada. Mas na época de eleição, vira amigo de todos os protetores. Isso que eu acho bem engraçado. Pessoal, esse vídeo é mais como aviso, tá? Chegando a essa época, sim, pesquisem os candidatos que vocês irão votar. O pessoal que chega pedindo voto para você, falando que é da causa animal, pesquisa para saber se ele já resgatou um animal, quantas ongres ele já ajudou, quantos protetores ele já ajudou. Ou se, tipo, comecei na proteção animal hoje, né? Esses é complicado. Infelizmente, né? Infelizmente, tem muita gente se aproveitando da proteção animal, da causa animal, só para ganhar votos. Infelizmente, isso acontece muito. Então, pessoal, fiquem atentos a isso. Aqui na nossa cidade já começou. Aqui na nossa cidade já começou. Você foi pra quê? Tá sozano por quê?